Olá, e mais uma vez bem-vindos à aula 5 da fase da negociação 3, falando sobre acordos. Os objetivos da aprendizagem, não surpreendentemente, envolvem entender a fase de acordos. Que coisa, né? Bom, vamos seguir com o texto de discussão. Após a fase de validação de perspectivas, que é a da informação, passamos a lidar diretamente com o aceite ou não dos principais pontos da negociação. Acordar, basicamente, é isso. Aceitar ou rejeitar pontos, enquanto apresentamos propostas e contrapropostas dentro de nossas condições. Ou, levando em conta o que consideramos justo. Lembrando que o termo justo, numa negociação, quer dizer minimamente vantajoso. Esta fase, no geral, leva em consideração que sabemos o que estamos fazendo. Os resultados prováveis que serão alcançados com a questão. O que se espera de cada parte. E que discutimos previamente os assuntos que envolvem nossas expectativas. E partimos para um ponto comum de ajuste. Por isso, tratamos de ser mais ou menos flexíveis. Dizendo quais opções são possíveis. Ou mesmo abrindo mão de algum ponto. Ou posicionamento prévio, caso isso seja possível e necessário. Tomando, é claro, as devidas compensações. Todo jogo da coisa, da comunicação. Pontos sensíveis ou até conflituosos. Em teoria, se resolvem aqui. Pois decidimos, por dar mais tempo à negociação, fechar algum tipo de acordo. Ou abrir mão para repensar no que pode ser feito quanto ao que precisamos ou queremos fazer. Tenha em mente que tudo até o momento é aberto, discutível e negociável. A fase de acordo pode ser caracterizada como uma fase de ajustes e afunilamento para se chegar numa única proposta ou conjunto comum de aceites. Daí que eu passo a dizer para você que há poucas coisas que têm uma grande importância aqui. Não são técnicas, mas atitudes. Sem as quais esta fase pode ser um fiasco. Elas são saber ouvir, capacidade de argumentação, resiliência e pensamento crítico. São itens comuns nas novas habilidades de comportamento, ou se quiser chamar de soft skills, para o século XXI e permitem com que negociações ocorram e cheguem a bons fins. É com elas que conseguimos examinar as propostas, Contrapor algo que possa ser ruim ou desvantajoso, buscar compensações, ser flexível, entender os planos, intenções e necessidades dos outros, nos expor em boas medidas, sem comprometer nossa posição e estratégias. Além de saber ceder ou repensar pontos. É claro que muitas outras habilidades podem ser e são úteis, mas pensando em reduzir a um número essencial para o nosso estudo e prática, veja que essas habilidades estão interligadas de uma maneira que não podemos separá-las sem que haja alguma perda sensível nessa combinação. Por isso são as nossas recomendações. Dê mais, perguntaria como vão as suas negociações, uma vez que estamos próximos de fechar com o nosso ciclo de assuntos da vez. Dentro da proposta de seis aulas sobre negociação, ponha em prática o que está aprendendo, pois presencialmente ou online, estes são princípios que podemos aplicar na maioria das situações. Todos os mini cursos do Trilhas foram pensados sobre essa condição. Quer esteja acompanhando vendas online, negociações eficientes, ou daqui a pouquinho o atendimento à la carte, busque como utilizar o que aprende em suas situações. Toda aprendizagem, contanto que seja aplicável, é viva, útil e dinâmica.